Bom galera, posso tocar o reggae do fim do mundo? Vamos encher a cara escura? Eu tava ali e o mundo começou a acabar Não quis sair, pois a brisa me roubou para o mar E teve sim, trovão, o som de ar Se se assustou, não quis não chorar A natureza é tão bela e me mostrou O reggae do fim do mundo Só se ouve, quem sabe amar O reggae do fim do mundo Que veio pra nos regar O pingo da chuva, a brisa do mar O som da trombeta, que fazem voar A luz do sol, a sombra do amor O reggae do fim do mundo O reggae do fim 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 Ahhhh Que lombogruz